Você conhece alguém que fica nervoso ao falar em público? Mãos geladas, voz trêmula, transpira em excesso, aqueles vermelhões... Meio que gagueja quando vai falar? Esse é o tema do episódio de hoje. Controle emocional versus falar em público. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de hoje para o seu desenvolvimento. Tema importantíssimo, controle emocional e falar em público. E esse tema você não vai usar só quando você estiver falando em público formalmente, mas você vai usar em todas as áreas da sua vida. Sabe aquele tipo de comportamento de ter branco, de gaguejar, de tremer das mãos, gelarem, tudo isso a gente não controla. Quê? Como assim, Gia? A gente não controla? Não, a gente não controla. Tudo esse pacote de comportamentos, sensações, que eu acabei de descrever dentro da psicologia é considerado respondentes emocionais. Ou seja, são respostas às suas emoções. Então quando você está ansioso, nervoso, tenso, automaticamente você terá esses respondentes. Gagueira, tremedeira, mãos geladas, transpirar em excesso e por aí vai. No entanto, você não controla nem as suas emoções. Ansiedade, nervosismo, felicidade, não, você não controla. Não é assim, ah, agora eu vou ficar feliz. Não, não é assim. Ah, e agora eu vou ficar triste. Não, não é assim. Ah, e agora eu vou ficar tensa. Não, não é assim que funciona. Mas de repente você está ficando aí desesperado, em pânico. Calma. Você não controla os respondentes emocionais? Não. Não. Você não controla as suas emoções? Também. Não. O que você controla então? O que dispara em você todas essas emoções? Isso sim você controla. Ou seja, você controla os seus pensamentos. Funciona da seguinte forma. Um pensamento gera uma emoção. Essa emoção influencia nos comportamentos que você vai ter. E são os comportamentos que geram resultados. Exemplo. A pessoa quer falar em público, mas ela não quer falar em público de qualquer jeito, não. Ela quer falar em público com confiança, com segurança. Ela quer falar em público de uma forma tão envolvente que ela quer ter o que eu chamo de efeito UAU. UAU. UAU, meu Deus, quem que é essa pessoa? Eu preciso saber mais dela. E aí a pessoa quer conversar com você, ela quer tirar foto com você, ela quer saber mais sobre aquilo que você falou, porque ela simplesmente ficou envolvida. Você gerou o efeito UAU. Esse é o resultado que a gente quer alcançar. Agora, quais são os comportamentos que uma pessoa precisa ter para ela alcançar esse efeito UAU? Ela precisa falar com fluência, com eloquência, ela precisa envolver, ela precisa ser criativa, ela precisa ser solta, espontânea, ela precisa gerar humor, conexão, passar emoção, controlar as emoções. Ela não pode ficar parada o tempo inteiro assim, falando tipo, com o mesmo tom de voz o tempo inteiro e nem ficar buscando informação enquanto ela fala ou ficar meio que retorcendo as mãos e evitando olhar para os olhos das pessoas e até meio que assim, falando para dentro, a pessoa nem consegue entender. Ela não pode fazer isso, ouviu o que eu disse? Ela não pode fazer isso, porque se ela tiver esse segundo exemplo de comportamentos que eu falei, ela nunca vai ter um efeito UAU. Ela pode ter um efeito UAU não. Então, quais comportamentos geram o resultado que você quer? Ok, só que para ela falar com fluência, envolver as pessoas, demonstrar bom humor, para ela passar emoção, para ela fazer gestos, para ela projetar a voz para frente, para ela olhar nos olhos, para gerar essa conexão toda. O que ela precisa? Estado emocional, segurança, confiança, não, timidez, nervosismo, insegurança. Dependendo do estado emocional que a pessoa tiver, ela vai gerar um comportamento, vai gerar o resultado. Então, o estado emocional influencia sim nos seus comportamentos e são os seus comportamentos que geram o resultado que você quer. E como eu disse, a gente não controla as nossas emoções, a gente controla o que dispara as emoções. Então, se eu ficar pensando, eu não consigo, é muito difícil, imagina, falando no microfone e se alguém me fizer uma pergunta, não, eu preciso estudar mais. Esse tipo de pensamento vai gerar em mim qual estado emocional? Resposta simples, confiança ou insegurança? Deixa aqui para mim nos comentários. Agora, se por outro lado, eu pensar, eu posso, eu vou contribuir na vida das pessoas, eu sei o que eu vou falar, eu busco me desenvolver todos os dias, eu consigo. Esses pensamentos vão gerar qual emoção? Confiança ou insegurança? Deixa aqui para mim nos comentários também. Pois é, os seus pensamentos disparam em você um estado emocional, esse estado emocional interfere nos seus comportamentos e são os comportamentos que geram os resultados. Você já viu aquele tipo de pessoa que até fala bem em público, mas se der um microfone na mão da pessoa, bum, ela congela, trava? Ah, se ela vê que tem alguém conhecido na audiência, ela já trava. Se ela vê que o público é muito grande, ela trava. Não é o público, não é o microfone, não é nada disso. É o pensamento que ela tem sobre isso. E isso, meu amigo, minha amiga, você tem controle. Sim, você controla os seus pensamentos porque eles estão localizados numa parte do seu cérebro que você tem total controle deles. Eu falo muito mais sobre isso no meu curso online Efeito Uau Apresentação, mas aqui, hoje, já, para você que me segue, eu quero deixar muito bem claro, fortalecido. Eu quero que você pegue essa ideia, que você escute com atenção, que você olhe para mim. Você pode controlar os seus pensamentos. E são os seus pensamentos que disparam em você todos os seus estados emocionais. Então, tenha pensamentos inteligentes, fortalecedores, que te ajudam a falar em público e ter um efeito Uau, e não pensamentos sabotadores, que minam as suas energias, a sua força, a sua autoconfiança. Essa é a dica Uau de hoje. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, deixe os seus comentários. Eu amo ler seus comentários. O máximo que possível interage com cada um de vocês. E lembre-se, hoje, hoje é dia de você aproveitar as oportunidades para falar em público. Porque sim, falar em público é uma grande oportunidade. Beijos, aproveita outros conteúdos que tem aqui no canal, se desenvolva todos os dias, todos os dias. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau!